Você pode interagir com a gente, vamos conversar com o professor João Carlos, professor de História, também advogado, e conosco vai falar sobre um assunto muito importante que está ligado ao nosso dia a dia. Você pode interagir com a gente através do 999229519, mandando mensagem de texto ou WhatsApp, como também pelo nosso Instagram, arroba Robson Cidadão. Professor João Carlos, seja bem-vindo ou boa tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. É um prazer retornar aqui a esta casa e poder discutir com vocês esses assuntos que são importantes. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre um tema que a mim tem preocupado bastante. Você vê a eleição de um extremista, por muitos classificados como um maluco, que é o caso de Donald Trump, lá nos Estados Unidos. Você tem esse regime ditatorial de Kim Jong-un na Coreia do Norte. Por outro lado, você vê situação de separatismo e extremismo no mundo inteiro, até a volta do nazismo ao poder no parlamento alemão. O que é que significa, na sua visão, tudo isso que está acontecendo? Bem, aí nós temos duas perspectivas um pouco diferentes, né? O governo norte-coreano, ele é fruto ainda da história da Guerra Fria. O governo norte-coreano faz parte de toda aquela estrutura de poder que foi montado com o auxílio da China e da União Soviética nos anos 50, para colocar no poder uma dinastia, praticamente uma dinastia, uma ditadura comandada pelo avô do atual líder supremo da Coreia do Norte. Ou seja, a Coreia do Norte é como se fosse ainda um dinossauro, um fóssil da época da Guerra Fria, ainda retroalimentando discussões de um socialismo que nem mais se discute, um socialismo que foi considerado incoerente. No entanto, enquanto nós temos ainda esse fóssil da Guerra Fria, do outro lado nós temos a ascensão de algumas discussões, vamos utilizar assim, mais conservadoras, se utilizando das brechas da democracia. Quer dizer, a democracia, sem dúvida alguma, é o sistema mais importante e mais bem feito até hoje, mas ele é um sistema que permite muitas aberturas, né, Robson? Ou seja, a gente não pode esquecer que líderes extremistas como Hitler, por exemplo, assumiram o poder na Alemanha após eleições. Ele não assumiu o poder por meio de um golpe, ele assumiu com eleição. Assumiu pelo voto, é. Então, o que acontece hoje, sem dúvida alguma, é uma ascensão de regimes de direita, muitas vezes com a caracterização de regimes de esquerda, ou, desculpe, de extrema direita, aproveitando-se dessas brechas. E aí você teve o fortalecimento da direita na França, né, embora a Marine Le Pen não tenha vencido, ela ficou muito próxima de vencer o Emmanuel Macron. Você tem a ascensão da alternativa para a Alemanha, lá na Alemanha, que atualmente vai ter aproximadamente 15% do parlamento alemão, embora não seja a maioria, é o terceiro principal partido, né, ou seja, a Angela Merkel vai ter que, de alguma maneira, ter que ir em alguma negociação. E a terceira questão essencial, que é, nos Estados Unidos, sem dúvida alguma, a ascensão do governo de Donald Trump, que é um governo que foi democraticamente eleito, mas que tem algumas, digamos assim, pautas... É, mas democraticamente eleito com a vírgula, de acordo com as regras americanas. Com as regras americanas. Porque, pela maioria, de quantidade de votos, quem teria sido eleito seria Hillary Clinton, né? Exato. Mas, como o sistema americano é um sistema que já é consolidado há mais de 200 anos dessa maneira, não há como você questionar as regras do jogo, né? Porque as regras do jogo estavam postas e ele foi eleito. Claro, foi eleito com aproximadamente 500, quase um milhão de votos a menos do que Hillary Clinton. Assim como também foi eleito dessa maneira o George Bush II, né, George W. Bush, o pai, o filho de George Bush. Então, a ascensão de Trump, sem dúvida alguma, ela está ligada a esse fenômeno, que aqui no Brasil também assiste algumas ascensões, algumas aparições. É o caso de Bolsonaro. É o caso de Bolsonaro, é o caso, por exemplo, da formação de uma bancada religiosa mais forte, que passa a pressionar... Mais ortodoxa. Mais ortodoxa, que passa a pressionar a formação de leis, que passa a pressionar o Supremo Tribunal Federal para ter determinados tipos de entendimentos, como, por exemplo, o entendimento que ontem acabou de ter... foi aprovado, né, da possibilidade de ter ensino religioso em escolas públicas. Então, é um movimento, digamos assim, dentro do ocidente, é mundial. E são vários os fatores. Dentre os fatores interessantes que eu acho que a gente tem que lembrar, é que esse mundo, que alguns chamam de pós-moderno, é um mundo que liquefez boa parte das nossas certezas. Mas, aquilo que nós conhecíamos no século XIX, até a metade do século XX, como algo que era considerado coerente, a noção de família, a noção de tradição, a noção de igreja, a noção de poder, isso se fragmentou, né? Muitos são os estudiosos que falam isso. Discussões abriram, né? Novas formas de família, novas formas de relacionamento. Em todos os setores da vida, muito se passou a se rediscutir. E aquilo que era sempre tido como uma certeza, uma verdade no passado, passou-se pelo menos a se discutir algo que não se discutia, né? E se ampliar mais. Mas hoje parece que é uma tendência a se fechar. E aí, toda uma ação tem uma reação, né? Ou seja, da mesma maneira que se a gente for olhar lá na Alemanha, antes de Hitler, na década de 20, houve uma ascensão do movimento socialista, né? Dentro da República de Weimar, um movimento mais de esquerda, e veio uma reação da direita. Aqui você também pode ter algo nesse sentido. Pautas que não eram discutidas e que vão quebrar algumas das estruturas mais tradicionais, começam a ser questionadas em torno da defesa das estruturas tradicionais, né? E a outra coisa, sem dúvida alguma, é o sistema de globalização. Porque a globalização, ela quebra boa parte da noção de nacionalidade, de estados nacionais. E deixa órfão uma grande quantidade de população que se sentia dentro daquela estrutura identitária. De repente, você não é mais cidadão americano. Você vê o seu governo negociando com a China, negociando parceiros comerciais com o Japão, com o Seiya Ken, e não se preocupando essencialmente com você. Preocupando-se com outras lucratividades. É isso que permite a ascensão de políticos que têm um viés muito mais populista, que falam com a população diretamente. Quando o Donald Trump assumiu o governo, antes de assumir o governo, na verdade, quando ele tinha a sua campanha, ele dizia que o objetivo dele era America first. Primeiro a América, os outros depois. Como o resto do mundo depois, né? Agora, professor João Carlos, nesse momento onde estaria se ampliando as raízes da globalização, ou se fortalecendo os seus pilares. E a gente observa, em alguns países do mundo, um caminhar para o separatismo. Pode ser interpretado como um contrassenso em relação à própria globalização, uma tentativa de volta, de retorno, o público voltando-se para si, ao invés de pertencer a uma coletividade maior? É, esses separatismos, sem dúvida alguma, acontecem em regiões cujas estruturas nacionais sempre foram um pouco frágeis, né? Por exemplo, o que acontece hoje na Espanha. A Espanha, assim como foi também até pouco tempo na Inglaterra, com o referendo que permitiu, de certa maneira, maior liberdade para a Escócia... São países que foram formados pela união, entre aspas, né? Ou pela composição de vários povos. Exatamente, a composição de vários povos, de vários reinos. A Itália nem se fala, né? A Itália, então... A velha Roma. Em situações em que o Estado consolidado entra em crise, você permite, portanto, a ascensão de velhas identidades regionais, que eram silenciadas, muitas vezes, com o poder do Estado nacional consolidado, que, naquele momento, controlava muitos dos... ou das palavras de ordem, ou dos regimes, e por aí vai. Então, a Espanha, durante o governo de Franco, por exemplo, até a década de 60, 70, com o punho de ferro silenciava a Cataluña. Agora, num sistema mais democrático, são aquelas baixas que eu disse, num sistema mais democrático que você permite maior quantidade de debates, esses debates voltam a acontecer, né? E aí, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do... Exatamente, como é que as mídias sociais e as redes sociais influenciam em tudo isso, né? Exatamente, você tem um... A mídia tradicional, ela está em crise. A gente sabe que o jornal, essas ministracionais, elas estão entrando num processo de transformação. E hoje, as pessoas se comunicam, mesmo pelas mídias sociais, que tem toda uma estrutura de programação que leva à reverberação do que as pessoas já falam. Vou dar um exemplo do nosso telespectador. Vamos dizer que você tem Instagram ou Facebook. Você curte sempre foto de cachorro, por exemplo. Cada vez mais vai ficar chegando uma informação de cachorro para você. Se você curte sempre postes ou postagens de algum partido político ou de alguma ideia, alguma tendência de direita, de esquerda, de centro, ou ideia, simplesmente, que não tenha nenhum vínculo com uma dessas forças, você vai estar sempre recebendo uma chuva de informação daquela área. E isso vai formatando na sua mente uma ideia mais sólida sobre aquele pensamento, uma parte daquele pensamento, que é uma parte da realidade, e gera um conflito com as pessoas que pensam diferente, porque elas vão estar mais acirradas na defesa daquele pensamento, porque elas só curtem determinadas coisas também. Isso gera um choque, mobiliza e, às vezes, dissocia, né? É isso. E sem falar que você agora, na rede social, você encontra aquele que tem a coragem de dar opinião que você intimamente não tinha coragem de dar opinião. Então, por exemplo, 20 anos atrás no Brasil, ninguém, eu acredito que pouquíssimas pessoas tinham coragem de vir a público e defender o regime militar. E, no entanto, agora, você não apenas vê pessoas defendendo o regime militar... Defendendo a ditadura novamente. Isso chegando nos altos escalões dos poderes, né? Com generais reformados, apresentando, mas eles só entram para falar isso porque eles sabem que existe, pelo menos de parte da parcela da população, sobretudo nas redes sociais, alguém que o apoie, né? Ou seja... Que ele não teria antigamente. E é importante compartilhar com a opinião pública, você que está nos acompanhando agora, que não é porque todo mundo defende alguma coisa, é que essa coisa é importante, é boa, é saudável, né? Acho que cada um tem que ter a sua própria opinião, mas ponderar e não pensar só em si, pensar para além de você, do seu próprio quadrado, e pensar também na coletividade. Sem dúvida alguma. E ainda nesse assunto da rede social, imagine, Robson, que você tem condições, por exemplo, e isso é muito comum não apenas nesses movimentos nacionalistas ou de conservadorismo e direito, mas, por exemplo, cada vez mais o fundamentalismo muçulmano tem se utilizado das redes sociais para regimentar pessoas de origem islâmica que moram em países democráticos. Em qualquer parte do mundo. Como a França, como a Bélgica, como o Canadá, Estados Unidos. Mesmo monitorado acontece. Exatamente, porque você consegue chegar aonde ninguém conseguia chegar anteriormente. É um mundo novo, né? Eu costumo dizer que é... E até para finalizar, o tempo já realmente já estourou, mais um teste que eu já fiz. Por exemplo, eu fico curtindo às vezes cachorro, né? Começa a aparecer muito cachorro na parte do Explorer do Instagram. Aí começa a aparecer cachorro do lado dele com a bandeira dos Estados Unidos. Se você curte, você tem um tipo de expansão na rede social. Se você não curte, é como que você não gosta, não tem aquela tendência e pode ser um perigo, né? Tem umas coisas interessantes que acontecem. E a rede social, utilizando-se dos algoritmos para garantir uma maior personalização para o seu usuário, vai fazer isso cada vez mais. Muito obrigado pela sua presença no Boa Tarde, cidadão professor João Carlos. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado.